Fala, galera! Estamos reunidos aqui pra fazer a brincadeira Quem é Mari? Então, prepara-se que hoje vai ter polê! Tá até o filhocinho na barriga! Hoje vai ter treta! Hoje vai ter fita! Ela tá assim antes! E ela vai sair com o velho! E eu tô de PP? Não tá! Já estou jateado! Já jogou o pior nas nossas coisas! Ah, eu não posso nem falar que eu também tô! Porque eu acho que antes a gente precisa doar o apresentador de respeito! Também é! O cara imbatível! Hoje ele tá ruspiando ruspi! É! Sou o apresentador que vou apresentar aí... Não era o apresentador de respeito? Não, ele é respeito! Entra de novo, entra de novo! Vai, de novo, de novo! Acho que ela não percebeu que era você, amigão! Cai o G! É eu mesmo, eu vou fazer perguntas do tipo, quem é o mais, né? Quem é o mais forno? Que no caso aqui é a Gabriele, né? Que o Vicente dá uns perdidos aí com nós sozinhos! Ele é limpar! Ele fala em cima de você, ó... Tem vários quadros... Ai, que isso! Quando eu fizer a pergunta, vocês pensem lá. Só vale envolver quem tá na brincadeira, entendeu? Eu sou o apresentador aí, você é louco. Eu sei que fala brincadeira. Você tá, irmão. Infelizmente, nessa eu vou ter que discordar de você. Eu assumi a responsabilidade aí pra ser o responsável pra apresentar. Na moção do Fortinete, eu falava que tudo era o responsável, tio. Hoje em dia a casa até acabou. Mas é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal aí. Ativa o sininho pra notificar as notificações. Vai o L e... Aqui não tem como arrastar, né? O teto, tio? É, não tem problema. Então, só corta aí, editor. Quem é o mais provável a sair espancando a moda? Ah, galera... Passa aí. Já é fácil, já. Fala aí. Deu argumento. Eu também tenho. Pô, pode falar de mulher na mão na mão. É, não, por favor. Pô, só uma vez, cara. Não, suave. Foi, só eu tô pedindo namorazinha pra vocês. Tá gravando. Da esquerda pra direita, então vai lá, Vicente. Ih, eu tenho meus argumentos aqui. Calma aí. Tá tranquila. Calma aí. Tô super. É porque a Mírica aí saindo com as coisas fora de moda. Ah, então tá no caso do meu tênis. É, ela usa um tênis aí que a gente não gosta e ela insiste... É que ela usa All Star, galera. E o povo aqui é meio contratada. Gente, mas eu amo All Star. All Star, se quiser me patrocinar, tamo junto. Eu amo All Star. Tô uma mulher de galopor. É, gente. A gente não vai me ensinar com você, né, gato? A gente não vai patrocinar, se a gente ainda tem o estoque inteiro. Eu não gostei muito. Se ela vai dar o quê pra você... A hora que ela sai com as coisas nada a ver e acha que tá arrasando. Mas cor? Nada a ver? Você é daltônico, que cor? É, é, é. Toma, entendi Vicente. Gostela, é. Se eu escrever, né, eu ia escrever Lázaro e Vicente também, porque os caras tem uma disfunção que vão olhar aí que as cores ficam aí com o color, né, tio? Mas vai lá, Lázaro, é, 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 é. Oh! O que é que eu tô aqui defendendo? Os caras usam a mesma roupa, tá? O guarda-roupa dos caras é mesmo. Mas eles sabem conjunções diferentes. É, o guarda-roupa é igual, mas minha mãe pega um shot aquilis e vede com uma... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não vou falar nada. Eu sei das minhas atitudes. Ele tem um irmão pra avisar, só que o irmão também não enxerga nenhum. Não tem confio. Galera, gente, o pai tá batendo o milhão, segue ele lá. Se ele bater o milhão, a gente vai raspar a cabeça dele, né, Caio? Isso mesmo. Pode argumentar, não. É o mesmo argumento do Lázaro. O Vicente, ele coloca uma roupa, tipo, colorida embaixo, colorida em cima, em um tênis colorido, tipo, com cor nada a ver mais com o outro. Então ele mata o lado. Mentirosa, velho. Mas não é sempre. Hoje o viola é melhor de estar no básico preto, tá ligado? O Vicente, ele não tem uma reta, assim. Um dia ele é muito estiloso, no outro dia ele é muito preto. Rodrigo, qual que é o nome do vídeo? Fede. Humilhando o Vicente. Eu acho que era o Humilhando o Vicente. É, eu não dirá? Começando por mim também, irmão. Eu também recomendo. Será que também não vai ser? Eu também recomendo também, mas é você falando. Fala, papai. Obrigado, doutor. Não é isso. O Vicente, porque ele faz questão de matar a moto. Não é injusto não, irmão. É a verdade, entendeu? É injusto. Outro dia ele botou uma camisa laranja e uma calça do exército. Tava achando que tava balando. Nunca vi. Só o meu argumento aqui, por que eu coloquei meu parceiro Lázaro também. Porque o Vicente, eu nem vou explicar, porque todo mundo já... Tá ligado? Justiça pros irmãos e irmãs, galera. Depois do jogo da discórdia, o que o moleque como? Tá se vestindo melhor, tanto que hoje ele tá como ali, ó. Bem suavinho, não tá agredindo tanto, mas... De vez em quando, dá rola. Eu vou passar a panela pro lado. Ah, toma aí. Não, 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 não. Quem é o mais provável de flertar com uma pessoa comprometida? É que é me f***. É lógico. Começa do gusto agora direita... Vamos fazer isso e todo mundo vira ao mesmo tempo? Vamos, acho que melhor. Eu acho que é justo. É isso, agora você pensou, hein? Por rapidez. Eu sou apresentador aqui, eu queria falar que independente da resposta aí, eu também tenho a minha aqui pensada. Enquanto os zooms aí tem medo de sair de casa agora, né? Que deu o ataque dos mendigos, que nós temos medo de trazer a namorada em casa porque... Nossa, pode ser. Não, pode atacar a qualquer momento. No três, no dois e no um... Brabox. Brabox. Eu acho muito. Um, dois, um... Eu não conheço, cara. É, mentira. Não é possível. Não é de português de novo aí, Laude. Ai, meu Deus. Posso te defender? Ele espera o namorado acabar. Mas você deve pegar uma encasada. Gente, eu vou defender ele. Ah, não, cara. Olha só, hein? Quem é mais provável de chamar o ex para sair? Gente, eu estou esquecendo que teve uma pessoa aqui que voltou, cara. É verdade. Era aí. Era aí. Meu parceiro caioca isso aí, tá ligado? Porque é tipo assim, a gente é muito parceiro, todo mundo aqui na casa já sabe já que há pouco tempo ele está agora com um relacionamento não novo, né? Já era velho, mas quem se renovou? Renovou o contrato aí, família? Mais três anos aí. Faculdade. Meu parceiro caiocai. Tá louco, não. O homem não consegue viver sem a ex que agora é atual, né? Três anos só é faculdade. Ela está assistindo, tá? Posso virar, Caião? É, irmão. Eu coloquei dois nomes, galera. Ei, eu vou falar. Você falou na minha mente aí, ó. Você se envolveu. Eu quero que vocês provem quando eu sair com ele depois que a gente teve... Não, peraí. Ele está morando em São Paulo. Peraí. Mas como é que tu sabe quem estava em São Paulo? É porque a gente é amigo? Porque você procurou. É aquela amizade que adiciona o que eles não têm. Cores, parceiro. É a amizade que eu me ouvindo. A menina aí tem um fetiche e meio-me de jogador de Pro Player aí. Fetiche não, pô. Eu peguei um jogador de Pro Player na minha vida. É, 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 é. Eu também, eu também sei. Não é porque eu era reserva e eu não era Pro Player. Não, é que agora ele é Tik Tok. É, 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 é. Mas Tik Tok aí também a menina já pegou a For You toda, né? Até o moleque do fofo. Ai, até meu parceiro, você tá ligado que não se rolou a boa, tá? Gente, não tem vídeo de fofoca. Já nem mostrou, é o Caio. É o Caio. Eu também concordo que a B também é muito fácil de pegar o E, porque... Sair com o E. Ninguém falou de pegar. Apreta nas coisas já, Vicente. Eu acho que Caio é mais trabalho. Lembrando que o Brabox também ganhou dinheiro de Singapura. É, bora aí. Tava no banco. Não, eu vou falando, esquentando. Jogador reserva também ganha metade. Quem é o mais provável de beijar um desconhecido na rua? Aqui eu já tenho até o nome. Como assim desconhecido? É. Na balada. Eu acho que eu sei que você... Ah, não. Quem que eu acho? Sem mimimi aí, mano. Mas eu já tô ligado. Quem que pega? Bastante gente aí nos rolês, né? Bota meio quilo de glóis na boca. Leva até pra falar com ele. Eu posso começar? Claro. Eu acho que pelo menos a Mi conhece a pessoa que ela tá beijando. Ah, isso mesmo? Eu não, mas... Cê era... Oh, Brabox! Pode dizer que a menina conhece. Não, ela não tá falando de mim. Eu sou o que mais pega. Beleza. Pode tu falar que a menina tem gente conhecido? Ué. Para! Não, não, não. Eu não sabia nem que você era o problema. Fala aí. Eu vejo mais pessoas que eu conheço do que pessoas que eu não conheço. O Brabox beija mais pessoas que ele não conhece. Ah, Brabox! Não, não, não. Se você vai na balada, você pega 20 anos. Olha a merda aí. Se ele acha três desconhecidas, ele vai com as três juntos. Não, eu falei. Meu amigo Brabox, ele conta várias histórias aí que quando ele está com uma menina, ele esquece o nome da menina e você vai falar que é mentira. Eu sou ruim com o nome. Não, calma aí. Vou explicar. Bota o microfone aqui, por favor. Se eu não convivo com a pessoa, você não lembra do nome dela nunca mais. Qual que é o nome disso? Beija desconhecido. Isso eu não conheço. A gente sabe que quando você é um cara comprometido, você é comprometido com a pessoa. Mas na sua fase, você faz isso. Não, mas eu sei disso. Pra mim, tá tudo certo. Realmente, quando eu falo nada, às vezes eu me empolgo, né? Beleza. A Milena pega muitas pessoas desconhecidas, galera, que ela não conhece, mas depois ela fica conhecendo pela nossa boca. É, tipo isso. Nós estávamos na festa. Beleza. Saí para pegar bebida, alguma coisa. Eu voltei. Estava um caos assim. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? A Milena ficou com um menino que todo mundo conhece. Todo mundo conheceu, só que ela não. Então, para ela, era um desconhecido. Para mim, era um desconhecido. O fato interessante dessa história, é que ela terminou de... Ela terminou de viajar o menino, e o menino deu um tapa na cara dela. Ele achou que esse é o momento sexy. Qual foi, então, assim? O que que acontece? Final de festa, a Milena já tinha ficado com ele, terminando a festa. Todo mundo falou, vamos embora. Aí eu falei, não, espera a Milena, que ela estava ficando com moleque. Beleza, até então estava tudo normal. A Milena foi agarrar o abuso do moleque e levantou o moleque. Quando ela largou a bunda dele, ele deu um tapa na cara dela. Eu pensei que ia ficar por ali. Gente, isso é mentira. Por que ele me deu o tapa quando a gente estava no palco? Depois desse beijo, né? A cada minuto que ele passava na frente dela, era como? Era feio. Ele era nos lados, passando a língua deles. Olha, pronto, a gente está enrolando muito, é isso? É, mano. Como é isso? É, Brabox. Eu também vou botar logo aqui, o brabo da galera. Você colocou? Ah, é. É ele mesmo, filho. Fala bem rápido mesmo, porque como? Nós estávamos naquela resenha lá, que estava todo mundo a laude. Aí do lado até eu curtindo o show do Texas. Aí a Milena me cutuca. Vai para trás. Aí está o Brabox. Ah, ela era minha amiga e você tinha ficado com ela, né? Aí eu... Três de uma vez? Três. Eu também como sou digital influenciador e tal. Faço uns vídeos, né? Uns stories e tal. E aí, como? Nós bebemos, tudo mais. Fica doido. Aí depois a gente vai analisar o vídeo. Mano, uns três lá. Se eles viram, né? Brabox de fundo conosco. Isso aqui é boa, hein? Quem é o mais provável de ser o próximo pai da laude? Eu não sou nem galera para tirar meu nome, tia. Eu acho que o Vicente... Certo? Você não está se protegendo, não? Por favor? Eu não gosto de... Eu também acho isso porque é o único que namora e é o único que é igual o Batman. A sonda e a sonda. A gente é o Vicente mais provável. Vou dizer, pai. Para ela não botar eu, eu botei o Caio também. Oxe, você é louco, filho? Não, você é louco. Galera, sempre que progrede aí. Supervi, meu filho. É, supervi. Todos têm um grande aqui. Todo mundo está disposto a isso. Aí eu vou lá. Não dá de posto, não. Ah, meu. É o que? 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 Ah, não. Essa pergunta aqui já foi falada, tio. Quem é o mais provável de ficar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Você é louco? Já se soltou na roda, já. Ah, isso é óbvio. É o bravox. É o bravox. Putz, cara. Tominha, você não escapa não, tá, tio? Eu beijo a pessoa. Acabou. Eu não fico saindo com a pessoa. Iiiiiiii. Verdade. Fala direto. Diretamente, professor. Agora, agora. É mentira. Eu tenho que escoltar. O que? O que? O que? Você quer que eu fale os nomes aqui? Eu falo. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Realmente, vocês estão esquecendo. Eu aguento, vocês estão esquecendo. Obrigado. Eu ia falar que tipo... Não vou falar, não vou falar. Não vou falar, não vou falar. Não vou falar, não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Que no caso aqui é a Gabriele, né? O Vicente dá uns perdidos aí com nós sozinho. Ele pega uma parte aí. Não, 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 não. Muito rápido. Quem é a Marcos? Aqui é a Marcos? Aqui, na Marcos? Aqui, na Marcos. Pra mim, ninguém aqui trairia. Eu também acho que não. Eu também acho que ninguém é. Eu não consigo ver ninguém daqui. Mas tem que botar um algo em mim. Tem que botar alguém. conhecendo aquela pessoa daqui eu acho que não tá ligado eu acho que também não tem ninguém é você traiu meu coração do trabalho no coração quem é o mais aprovado de postar um tweet farpando outro influenciador da loud tweet aí eu sei que a milena filha é clave twitter tá vou começar aqui galera me porque a mí tem hora que ela tá nossa fazer que ela quer falar para todo mundo quer falar mal de todo mundo e ela só tem direto que a gente vai lá assim a banda da bolsa da galera vai lá pesquisa é chile teresinha acho que a menina mesmo a minha não mas é que tem hora que parece que é para nós de verdade não é bravo se eu tô com vocês eu falo com vocês eu fui falar com esse aqui então aqui de nós eu acho que eu bravo eu acho que eu bravo não é verdade que eu vou na padaria eu gostaria de fazer um comentário aqui que eu fiz ontem às vezes eu acho que eu sou um fã da loud que ganhou uma promoção e vim pra cá nesse jogo quem sabe não é o nome meu não é meu nós gravamos uma gravação do lado do fundo rindo danciado com vocês quem é mais provável de ser preso você não tem muito limite a gente tem é o entretenimento quem é mais provável de sair da loja também acho que é o cara aí ó eu tenho certeza é mais pelas brincadeiras e tal eu acho que é eu e a milena assim né é o que fica mais bêbado ele chega da pt é que ele não dá na nossa frente quando ele chega ele vai no banheiro fazer a queima pode pegar alguém da loud né oi boi 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 eu não vou assim quem é mais bravo bota assim logo quem já pegou mais foi a minha ué rala aí ninguém sabia claro que eu ia pegar mais provável de pegar a gente da loud mas quem eu pegaria não ai já tem interesse não eu ia falar que não a gente vai juntar vai ser o terceiro da loud não calma não vai ser o terceiro vai ser o terceiro não vai ter terceiro vai sim vai ser o robô o robô é todo duro o cara é um robô tio eu tô falando é de luca love jogador de vila ai 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 oi ai 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 eu ai 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 Tchau, tchau.